Nosso curso tem a duração de quatro anos, divididos em oito semestres, ofertados em turno integral. Nossa divisão de matriz curricular está baseada na complexidade das disciplinas do profissional biomédico, se iniciando com aquelas disciplinas base para ciências da saúde, como, por exemplo, a anatomia e biologia celular. Em seguida, as disciplinas relacionadas à atuação profissional, como a microbiologia, a parasitologia e a imunologia. E culminando com o nosso último ano de curso, onde os estudantes realizam dois start obrigatórios, nas análises clínicas e na pesquisa científica. No início, o aluno vai ter acesso a disciplinas básicas que servem como base para o curso. Posteriormente, a inserção de disciplinas mais específicas com a introdução de diversas aulas práticas, para que o aluno chegue capacitado ao último ano. No último ano, o aluno, então, ele vai desfrutar do estágio de análises clínicas, que ocorre de forma integral dentro do hospital de clínicas da UFM, além do estágio de pesquisa. O corpo docente de nosso curso é formado pelos profissionais das mais diversas áreas, sendo todos eles doutores e vários com estágio pós-doutoral e experiência internacional. Durante o curso de graduação, os nossos alunos têm a oportunidade de participar de diversos projetos extracurriculares. Dentre eles, nós temos vários projetos de iniciação científica, onde os alunos têm um primeiro contato com a área de pesquisa. Também temos vários projetos de ensino e de extensão universitária, que é onde o aluno tem um contato maior com a comunidade e pode, através do seu curso, contribuir para uma melhoria em vários aspectos da nossa comunidade. O profissional graduado em biomedicina atua nas mais diversas áreas das ciências biológicas e das ciências da saúde, especialmente nas ciências básicas, com enorme destaque para as análises clínicas e para a pesquisa científica. Nos últimos anos, o profissional biomédico tem expandido suas áreas de atuação, por exemplo, para as terapias complementares como a acupuntura, a medicina esportiva e diversas áreas da gestão saúde. Se você se enquadra neste perfil, vem estudar biomedicina com a gente na UFPE. A carreira de professor universitário a nível superior foi altamente influenciada por professores que eu tive durante a minha graduação. O estágio em análises clínicas me ajudou bastante, porque atualmente eu sou professor do estágio em análises clínicas. E a parte de pesquisa com o nosso estágio em pesquisa no último ano, além das iniciações científicas realizadas durante o período de graduação, participação em diversos eventos, tudo isso deu essa bagagem que eu considero que eu tenha hoje em dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto